Música Tanto a educação quanto a escola podem ser espaços, podem ser campos de atuação para gerar mais igualdade, para gerar mais equidade. O Edital, Gestão por Equidade e Juventude Negra, é uma oportunidade singular que o Instituto Uniban, Fundo Baobá e a Federal de São Carlos oferecem para todos nós educadores, movimentos sociais, escolas, redes de ensino, coletivos. É um momento em que nós podemos reunir forças, reunir imaginação, reunir criatividade para fazer com que nossas escolas dialoguem com a sociedade, dialoguem com os movimentos e principalmente acolhem a nossa juventude negra, nossos meninos e meninas que estão na escola mas nem sempre continuam. É uma oportunidade de a gente propor atividades, propor um conjunto de ações que contribuam para que essa juventude negra conclua o ensino médio e possa escolher melhor o futuro que lhe interessa. Participe do Edital, é uma oportunidade singular para todos nós. Música